Salve, salve rapaziada! Tudo na paz! Olha onde estamos hoje, um lugar muito especial, diretamente aqui das montanhas capixabas, estamos aqui no Parque Estadual da Pedra Azul. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, sem cortes, inteiro, a Rota do Lagarto, isso mesmo, pra quem não conhece aí, a Rota do Lagarto, fica aqui nas montanhas capixabas. O Parque Estadual da Pedra Azul pertence à cidade de Domingos Martins, saímos aqui da rodovia estadual e pegamos aqui sentido a BR-262. Essa mini rodovia, vamos dizer assim, ela circunda todo o Parque Estadual, toda a Pedra Azul e foi apelidada aí de Rota do Lagarto por conta dessa referência que tem na Pedra Azul. Pra quem não conhece, na Pedra Azul ela tem uma outra pedra acoplada nela que tem uma imagem muito semelhante aí de um lagarto, então por isso foi apelidada aí de Rota do Lagarto a Pedra Azul ao fundo lá, ó. é uma estradinha sem acostamento, mas tem o seu charme, é bem especial e ao longo dos anos aí eles souberam muito bem explorar, colocaram, tem bastante pousada, rede hoteleira bem, tá bem evoluído aqui, muita pousada, muito hotel, restaurantes maravilhosos, olha só a Pedra Azul por esse ângulo, coisa linda. Muito bacana, a gente vai passar lá pertinho dela, mas como eu ia dizendo, tá muito bem explorado com bastante pousada, bastante hotel e esse lance das cafeterias, né, que está em alta agora muitas cafeterias bacanas, vale a pena conferir, pra quem não conhece, pega essa dica aí porque vale muito a pena ficar hospedado em algum hotel ou pousada, tem muito chalé também, nós já ficamos em alguns chalés por aqui é um cantinho que nós gostamos muito, apesar de ser um pouco distante da nossa cidade na nossa cidade aqui dá quase 200km, mas a gente sai cedinho, passa o tempo, tem dia que a gente vem igual hoje, hoje nós viemos pra almoçar saímos cedinho, é uma data comemorativa pra nós, saímos cedinho pra almoçar, já almoçamos, agora vamos fazer aqui a rota do lagarto inteira pra poder mostrar pra vocês, eu não sei se eu falei quando eu estava entrando ali quadrado? não conheço, não, não conheço, valeu parei pra dar informação aqui perguntando restaurante quadrado, não conheço mas voltando ao nosso assunto, é uma data comemorativa, então resolvemos sair pra almoçar fora aí, a motoca, como sempre, nossa diversão, viemos almoçar aqui na rota do lagarto daqui a pouco a gente toma um café da tarde, numa cafeteria bacana e depois retornamos pra casa, hoje nós não vamos buscar hospedados por aqui não e aí eu resolvi mostrar pra vocês um pouco dessa um pouco não, mostrar pra vocês essa rota do lagarto completa o pessoal que curte motocicleta vem muito aqui na rota do lagarto resolvi mostrar ela inteira pra quem não conhece e quiser vir até aqui pra poder curtir tô sem equipamento de proteção aqui, que a gente acabou de almoçar tirei a jaqueta, tirei luva mas tô com muita cautela, andando bem devagarzinho pra bater esse papo com vocês e assim vou mostrando toda a rota tem hora que a pedra azul tá do lado esquerdo, tem hora que ela tá do lado direito mas são oito quilômetros aí de curvas e a estrada circundando aí toda a pedra azul todo o parque da pedra azul, todo o parque estadual não sei se vocês conseguem ver aquela pedra que está de frente pra cá acoplada na pedra maior, que é uma pedra de granito dependendo do ângulo que a gente olha tem a imagem muito semelhante aí de um lagarto por isso aí o nome, como eu disse agora há pouco muito bacana depois eu vou fazer um outro vídeo sobrevoando ali pra mostrar pra vocês também mas esse aqui é só só da rota vamos ver até quando a bateria da GoPro vai aguentar aí se a bateria aguentar a rota toda vou mostrar o trajeto inteiro pra vocês sem cortes então fica ah, já via me esquecendo, né pra você que ainda não é inscrito no canal graças a Deus o canal tem crescido bastante aí nos últimos tempos nos últimos meses, né, pra ser mais pra ser mais exato temos procurado colocar sempre aí um conteúdo de qualidade nossas viagens de moto, nossos passeios muita imagem aérea de drone com cada lugar encantador então pra você que ainda não é inscrito no canal dá essa força, dá essa moral inscreva-se aí no canal deixa seu joinha isso é muito importante pro crescimento do canal assim você nos ajuda aí a fazer com que o o YouTube é... possa estar semeando mais o nosso canal para outras pessoas fazendo com que alcance mais para para outras pessoas não sei como funciona essa dona inteligência artificial do YouTube aí mas quanto mais inscritos e quanto mais tempo você ficar ou você comentar e curtir ele entende que que o nosso vídeo tá bacana tá interessante e nos indica aí pra outras pessoas e é isso aqui, ó o tempo inteiro tem essas lojinhas de souvenirs bares, restaurantes pousadas tudo com o seu charme diferenciado olha esse restaurante bacana aqui o restaurante que nós almoçamos hoje foi um restaurante esse aqui é o Don Due aqui que é o Don Due o restaurante que nós almoçamos foi um restaurante de massa italiana fora aqui da Rota do Lagarto por isso que eu não que eu nem mostrei como o vídeo de hoje a proposta dele é mostrar a Rota do Lagarto todinha eu nem eu nem mostrei o restaurante pra vocês dá um confere aqui pra ver se tá gravando porque já pensou eu falando esse tempo todo aqui a câmera não tá gravando é como diria o o Atala galera que curte motocicleta aí que acompanha muito os vídeos dele lá tá piscando tá gravando é isso aí agora já me arrependi de ter tirado a jaqueta que já esfriou saímos de uma temperatura em nossa cidade que é muito quente Itaperuna saímos de uma temperatura aí de 34 35 graus tava um calor do cão um sol pra cada um aqui a temperatura já tá bem mais baixa batendo aí no painel ali da moto tá batendo 23 graus ou seja já tivemos aí uma queda de temperatura de 10 graus olha só essa Lótus Azul aqui é uma cafeteria muito bacana que a gente já tomou café algumas vezes aqui vou ver se hoje a gente volta aqui ó casa de fundir Lótus Azul é uma cafeteria muito gostosa muito bacana mesmo e vem crescido cada vez mais sempre que passamos por aqui você observa uma uma construção diferente uma pousada diferente esse esse ramo hoteleiro tem investido muito aí em chalés então tem um charme especial né de chalés principalmente assim pra região serrana aqui é onde o pessoal vem pra é o portal da Pedra Azul onde o pessoal vem pra pra poder fazer fotos pra poder pessoal como eu tava dizendo eu ia tentar fazer sem cortes mas acabou a bateria da GoPro e eu tive que trocar a bateria esse aqui é o local onde o pessoal tira foto uma espécie é a entrada do parque estadual tem a trilha que leva até lá em cima na Pedra Azul ao redor da pedra lá tem a trilha eu nunca fiz essa trilha não mas vai lá pertinho da Pedra Azul mas como nosso objetivo aqui hoje não é a Pedra Azul é sim a rota do lagarto vou acabar de descer aqui a rota pra mostrar pra vocês acabou que a bateria eu ia fazer sem cortes mas a bateria acabou ali eu tive que trocar a bateria aqui na na rota do lagarto a região da parque estadual da Pedra Azul pertence a cidade Domingos Martins eu não entendo muito bem porque que pertence a Domingos Martins sendo que está a 50 km de Domingos Martins e tem a cidade de Venda Nova do Imigrante que é aqui ao lado Venda Nova do Imigrante está a menos de 25 km daqui essa pousada aqui é muito famosa pousada pousada a Pedra Azul muito conhecida aqui da região muito bonita mesmo tem que tomar cuidado que esses bloquetes aqui quando chove pra nós motociclistas é igual sabão o tempo está querendo dar uma viradinha como eu falei ali atrás da temperatura caiu bastante e está começando a dar um sereninho uma chuvinha muito pouca mas está e aí pessoal vai só estreitando o caminho vai só estreitando o caminho tem hora que tem que parar esperar o carro passar mas vale muito a pena o visual é contato direto com a natureza com a mata muito bacana muito bacana pra quem curte motocicleta então que é a quem eu estou dedicando esse vídeo galera da nossa nossa tribo em duas rodas aí pode vir conferir quem não conhece quem é daqui do Espírito Santo quem é do interior do Rio igual eu sou que é ali da região de Itaperuna e não conhece a Rota do Lagarto pode vir passar um final de semana pode vir pra igual esse bate-volta que eu fiz hoje pode vir pra almoçar pra conhecer que tem é difícil até escolher o restaurante que você vai querer vir pra almoçar porque é um mais fantástico do que o outro e aqui já estamos chegando no final como eu disse são apenas oito quilômetros a Rota é esse trajeto aí que circunda todo o parque estadual da Pedra Azul a rodovia que nós vamos pegar ali na frente é a BR-262 é a BR que liga o Espírito Santo a Minas Gerais atravessa o Espírito Santo praticamente todo e vai até a capital mineira lá em Belo Horizonte apertando um pouquinho aqui mas tô sem pressa só pra mostrar vocês mesmo antes que chova mas eu acho que a gente já tá chegando já aqui já é o finalzinho mesmo que já é o final da Rota do Lagarto pessoal a Pedra Azul ficou pra trás ali aqui o final dependendo do ângulo que você vem se você vem da BR-262 aqui é o começo e como nós viemos lá pela rodovia estadual pra mim é o final e é onde eu vou encerrar o vídeo aqui tem esse café colonial vou mostrar mais um pouquinho pra vocês esse café colonial a Pedra Azul fica lá o fundo toda a área do parque estadual da Pedra Azul e aqui na frente vou chegar ali na BR pra vocês verem pra quem quiser pra quem tiver vindo pela BR-262 esse é o acesso pela BR-262 ó Peterlis restaurante tem uma pousada ali também deixa eu virar ali daqui eu mostro tudo pra vocês BR-262 rota imperial a Pedra Azul olha lá o lagarto que eu tanto falei é aquela ponta de pedra lá agarrada na pedra maior no granito maior então é isso pessoal espero que vocês tenham curtido bastante aí essa foi a Rota do Lagarto aqui em Domingos Martins no Espírito Santo venham podem se hospedar na pousada nos hotéis aqui que é muito bacana é imperdível é um passeio maravilhoso cada restaurante cada hotel e pousada uma mais linda do que a outra espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo muito obrigado por nos acompanhar até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau 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 Tchau, tchau.